Este é mais um programa MeepleManiacs. Um oferecimento de nossas madrinhas e padrinhos. Seja você também um colaborador do MeepleManiacs. Salve, salve MeepleManiacos! Eu sou o Lucas Andrade Luquita e este é o On Session, o programa em que nós mostramos uma partida de um jogo de tabuleiro. E neste episódio você vai conhecer Ancient Terrible Things, um jogo em que cada jogador lidera uma expedição em uma floresta amaldiçoada em meio a muitos perigos. Dessa vez eu vou encarar sozinho o desafio, utilizando as regras da expansão The Lost Charter. Confira uma partida de Ancient Terrible Things no On Session. Bom, estou com o setup aqui prontinho para uma partida solo de Ancient Terrible Things, jogo que está em financiamento coletivo neste momento no Catarse, e está vindo ao Brasil pela Redbox, um dos jogos que eu nunca esperava que viria para o Brasil. Muito feliz, porque é um jogo que eu gosto bastante. Jogo de dados eu adoro, com essa temática pulp. Antes de você assistir a esse vídeo, quero deixar o convite, se você ainda não assistiu, ao Overview. Lá no Overview eu mostro todos os componentes com calma, explico mais ou menos como é que o jogo funciona, dou meus comentários também ao final. Então aqui eu vou fazer uma partida, é claro que eu vou explicar algumas coisinhas, mas é bom você dar uma conferida lá no vídeo, tá? É bom saber que para jogar solo você precisa, com as regras do modo solo, você precisa da expansão The Lost Charter. E da expansão eu não falei lá no Overview, mas a expansão também já está disponível na campanha, tá? O modo solo aqui na expansão The Lost Charter. E aí acontece algumas pequenas modificações no setup. Tem dois locais no tabuleiro que tem uma carta própria, porque tem a modificação usando a expansão, porque no original envolvia outros jogadores, aí no modo solo não faz sentido. E também aqui um outro local, que também tem uma modificação. E quando eu for ali, aí eu falo sobre isso, tá? Outra coisa também da expansão são os dados de revelação, dados roxos. Nesse jogo aqui a gente trabalha com vários tipos de dado, dado de sorte, dado de pânico, dado de proeza, e o dado de foco, que é o comum. Mas aí aparece um dado novo. No modo solo também a gente coloca apenas cinco marcadores de Terrible Things, também é um dos gatilhos do final da partida. E qual é o objetivo aqui no modo solo? O objetivo é dar conta do baralho, e o baralho ele é formado por quatro cartas de verso verde, seis verso amarelo e oito do verso vermelho. Então o jogo vai ficando mais difícil. O objetivo é dar conta daquele baralho, mas ao final de cada rodada, e preste atenção que é uma rodada, uma rodada é quando eu não tiver mais encontros, cartas de encontro, aqui nos locais, e aí eu vou ver o seguinte, se eu tenho cartas que eu não derrotei aqui na pilha de rumores. Se eu tiver cartas aqui, eu preciso pagar na minha mão o dobro em pontos das cartas que aqui estão. Então vamos ver um exemplo rápido. Digamos que eu não tivesse derrotado aqui o campeão. no final da rodada, eu vou ver que ela vale três. Então eu precisaria descartar da minha mão seis pontos em cartas já derrotadas. Se eu não fizer isso, eu já perco a partida. Ou seja, corre o risco de eu perder a partida já na primeira rodada. Mas eu vou cuidar para não pagar esse mico aqui, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar então a partida? Já estou pronto para começar. Já peguei a minha mão inicial aqui das cartas de proeza. Eu tenho aqui o Tinker Tailor, que eu posso incluir um dado amarelo. Mas para isso eu preciso pagar três marcadores azuisinhos. Aqui, essa carta aqui, o Instinto de Sobrevivência, eu posso pegar dois dados e colocar no valor que eu quiser. Excelente, mas custa bastante também. E aqui eu tenho o Clever Trick, que eu posso pegar um dado qualquer e colocar no valor 4. Você vai entender que nem só número alto interessa, tem combinações, tá? Já estou aqui com a minha ficha de personagem também toda certinha. Um marcador de cada tipo. E aqui um marcador extra de coragem, que é a habilidade que a jornalista fornece. Estou usando aqui a carta de cenário com a face número 1. Tem a face 2, que é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou usar um até para os amigos aprenderem como é que funciona a partida. Torça por mim, Brasil! Vamos começar, vamos entrar nessa mata amaldiçoada aí. A primeira coisa que eu faço no meu turno é pegar o meu personagem e escolher um dos locais para ter o encontro. Eu estou pensando em talvez vir nesse aqui ou vir nesse aqui. E quando a gente vem num local, a gente tem algumas coisas para fazer. A primeira coisa é que eu posso pegar o token que está disponível naquele local. Cada encontro, cada tipo de encontro vai dar um tipo de marcador. Por exemplo, os encontros que tem aqui esse símbolo azul são vilões. E os vilões fornecem esses marcadores aqui de proeza. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho outro tipo de encontro que é a armadilha e ele dá um marcador desse de foco. Então existe uma estratégia também de você visitar o local não apenas pensando no encontro, mas também pensando no tipo de marcador que ele vai dar. E cada local também tem uma ação disponível. E conforme eu vou chegando nos locais eu vou fazendo isso, tá? Então eu tenho duas opções agora que eu estou pensando. Ou aqui, ou aqui. Aqui eu posso fazer uma coisa bem... da espertinha que eu acho que eu vou fazer, tá? Me acompanha. Vou pegar então a jornalista saindo aqui do barco e vou vir aqui no chateau sinistro. A primeira coisa que eu faço é pegar o marcador de proeza e já coloco aqui no meu tabuleirinho. E agora eu posso fazer a ação do local. E a ação desse local aqui do chateau sinistro no modo solo é que eu posso devolver um marcador que eu tenha para o suprimento e pegar um outro qualquer. E aí eu já preciso analisar algumas situações. Eu já tenho dois marcadores de proeza. Acabei de ganhar um. Eu podia me livrar de um desse e pegar um outro de coragem, por exemplo, para tentar vencer o encontro sem rolar dados. Sim, isso é possível, tá? A gente pode tentar vencer o encontro sem rolar dados e usar os dados apenas para o equipamento. Mas se eu gastar isso aqui pode ficar um pouquinho complicado para depois eu tentar jogar as minhas cartas de proeza aqui. Eu já tenho uma que vale três e eu já tenho dois marcadores então eu já tenho que pensar bem o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu não vou usar a ação daqui não, tá? Eu já vou direto para o encontro e aqui é mais um encontro do tipo vilão e para eu vencer esse encontro, né? Para eu passar por esse encontro me dar bem eu preciso rolar dois dados pelo menos dois dados precisam ter cinco ou mais. Não é tão simples assim, tá? A nossa mão de dados básica ela sempre começa com cinco dados verdes que são os dados de foco. Então são esses dados que eu vou jogar, tá? Então desses dados aqui eu preciso ter pelo menos dois dados mostrando cinco ou mais. Vamos lá. Vamos lá. Dois dados cinco ou mais. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. E consegui quase, 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 quase. Eu tenho um dado mostrando cinco. Eu preciso de dois dados mostrando cinco ou mais. Aí você deve estar acostumado com alguns jogos que permitem que você faça o seguinte. Ah, eu vou guardar isso aqui e vou rolar os outros. Mas não é assim que funciona nesse jogo. Em Ancient Turbo Things a gente tem direito a duas rerolagens. E existem dois tipos de rerolagem. O primeiro tipo é uma rerolagem que a gente diz que é sem foco, sem atenção. Pra isso você não rola o que você quer. Você é obrigado a rolar todos os dados. E se você quiser rolar apenas alguns dados específicos, no caso salvar alguns e rolar outros, você precisa gastar marcadores aqui de foco. Um marcador pra cada dado que você queira rolar. Então ali eu tenho quatro dados que eu gostaria de arriscar, mas eu só tenho um marcador. Então tá muito complicado. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho direito a uma rerolagem, eu vou gastar aqui a minha rerolagem sem foco e vou rerolar tudo. Começar do zero. Vida nova. E agora... E de novo, cara? Nossa, mas agora eu consegui uma coisa muito doida. eu consegui uma sequência grande. Consegui uma sequência. E aí, agora tem uma decisão. Porque a gente usa os dados pra duas coisas. Pra enfrentar os encontros, mas também pra conseguir recursos conforme a carta de cenário. Por exemplo, aqui, com uma sequência de três dados eu ganho três moedas. Com uma sequência de cinco dados eu ganharia cinco moedas. Com cinco moedas eu ia conseguir comprar alguns equipamentos bacanas pensando mais pra frente porque as criaturas são mais difíceis. Dá uma olhada aqui nos equipamentos que a gente tem pra comprar depois. Agora não pode ainda, tá? Daqui a pouco. Então já são decisões difíceis. De repente eu tento perder agora pra esse cara que ele ainda é um vilão pequeno e invisto em coisa no futuro ou tento rerolar de novo que afinal eu só preciso de um dado. Difícil, hein? Bom, como o objetivo do jogo aqui não é ganhar ponto mas sim sobreviver eu acho que eu vou arriscar, hein? Acho que eu vou pegar meus dados aqui e vou utilizar aqui na carta de cenário. E quando eu falei no overview que você tem muitas combinações é porque eu poderia também em vez de fazer isso aqui pra ganhar cinco tesouros eu tô abrindo mão do encontro lá, hein? Em vez de fazer isso aqui pra ganhar cinco moedas eu poderia por exemplo aqui diz a cada dado mostrando quatro ou mais eu poderia ganhar um marcador de rerolagem então eu poderia gastar isso aqui assim e usar esse aqui posso dividir ou ganhar mais dinheiro bom, vamos fazer o seguinte como os tesouros não são tão caros ainda eu ainda já consigo comprar alguma coisa aqui de equipamento eu acho que eu vou fazer bem como eu fiz aqui vou usar esses dois dados pra ganhar dois marcadores de foco e usar essa sequência começando do um, dois, três quer dizer pode ser uma sequência dois, três, quatro não tem problema mas quanto mais dados mais você ganha vou usar essa sequência pra ganhar três moedas só que aí o que aconteceu eu abri mão do encontro era um cara fácil mas eu até pensei nisso porque ele vale pouco então se eu precisar pagar isso aqui depois eu vou precisar de quatro cartas pra continuar vivo na partida desculpa quatro pontos pra continuar vivo na partida então ele vem aqui pra pilha de rumores e eu não revelo um encontro novo não isso é só quando o tabuleiro já estiver vazio bom, terminei a fase de encontro agora sei lá tô meio arrependido talvez pudesse ter gastado marcadores de coragem enfim o que tá feito what is done is done vou pegar agora a jornalista e venho pro trading post no trading post eu posso tem algumas coisas que eu posso fazer primeiro eu tenho direito gratuitamente pegar uma dessas cartas aqui a gente começa com três e colocar uma dessas cartas aqui no old stock formaria uma espécie de quarta pilha de compras mas as cartas que estão aqui eu só posso comprar a carta do topo tá aqui eu tenho três cartas disponíveis pra comprar como eu tenho o direito a deslizar uma carta eu vou fazer isso tô jogando sozinho mesmo né não tem problema vou revelar uma carta nova porque assim eu aumento as minhas possibilidades de escolha bom graças a carta de cenário pelo menos eu consegui agora uma graninha eu tenho quatro moedas vamos ver o que tem aqui de interessante por três moedas tem esse dispositivo ele permite que eu troque dois marcadores de foco por um de cada tipo um de proeza um de coragem e um de dinheiro aqui por três moedas tem um talismã o talismã eu posso trocar um dado verde que é um dado de foco por um dado azul e aí o dado azul ele não é rerolado com aquele marcadorzinho verde não eu posso pegar um marcador azul pra ajustar o valor de um dado pra cima ou pra baixo em um ponto ele faz um ajuste fino talismã é uma carta boa tem aqui também a fotografia que eu posso esgotar essa carta pra rolar o único dado que estiver com resultado um é interessante porque é uma possibilidade de rerolagem sem usar marcadores sem ter que rolar tudo e tem ainda também as luvas que ela diminui o valor mínimo em encontros do tipo artefato em um então explicando isso aqui por exemplo no tabuleiro temos encontros do tipo artefato temos aqui aqui por exemplo esse é um artefato que tem um símbolo amarelo qual é o requisito aqui? eu tenho que rolar um par de quatro ou mais se eu usar as luvas se eu tiver aqui esse equipamento esse requisito ele diminui em um então eu preciso rolar um par de três ou mais então já aumenta aí as possibilidades tá? bom todas as cartas interessantes deixa eu pensar aqui o que eu vou querer comprar bom eu vou comprar o talismã ele custa três porque eu gosto dessa possibilidade de usar o dado azul então pago ali as três moedas e o talismã vem aqui agora pra minha área de jogo lendo então agora quando eu montar a minha nova mão de dados eu posso trocar um dado verde por um dado azul isso pode fazer a diferença depois que eu comprei o equipamento aparece mais um apareceu agora o tinteiro que diz o seguinte quando eu fizer um ato desesperado que eu ainda não fiz mas você vai entender daqui a pouco talvez eu posso gastar eu preciso de um marcador a menos de coragem então olha só aquela hora eu perdi esse encontro esse cara aqui valia dois eu poderia ter gasto meus dois tokens de coragem pra ter enfrentado esse cara sem rolar dados eu não quis fazer isso pra guardar isso aqui pra criaturas mais perigosas pra encontros mais perigosos mas se eu tivesse já essa carta aqui por exemplo eu gasto um marcador a menos de coragem pra quando eu fizer um ato desesperado uma carta muito boa muito boa bom terminada aqui a fase do trading post a gente volta pro barco agora terminou o primeiro turno não a rodada lembrando que a rodada termina quando não tiver mais carta de encontro no tabuleiro aí sim é nessa situação que eu vou ter que pagar isso aqui no momento eu preciso pagar quatro pontos e eu não tenho ponto nenhum então já estou numa situação de derrota tô perdendo por enquanto vamos correr atrás do prejuízo vou pegar a jornalista e vou vir aqui na crumbling ruin a ruína que tá desabando aqui né bom a primeira coisa eu pego o marcador né um token de proeza já vem aqui pra minha ficha e a ação aqui desse lugar é o mapa então com esse mapa eu tenho direito se eu perder o encontro eu posso descartar o mapa e tentar aquele encontro de novo é como se eu resetasse uma segunda chance agora antes que eu tente rolar os dados eu poderia tentar fazer um ato desesperado gastar três marcadores de coragem mas eu tenho apenas dois por enquanto então eu não posso fazer isso eu sou obrigado a enfrentar aqui o campeão lembrando que ele é um vilão e ele exige que na minha rolagem de dados eu tenha uma sequência pode ser um, dois, três dois, três, quatro tem que ser pelo menos três dados em sequência só que a minha mão de dados agora eu vou trocar um dado verde por um dado azul porque que eu tô fazendo isso vamos lembrar que eu estou usando a habilidade do talismã e também porque eu tenho três marcadores aqui de proeza que eu posso gastar pra fazer aquele ajuste fino às vezes eu acho que é mais é mais seguro do que simplesmente gastar o marcador aqui de foco pra reenrolar tudo vamos lá preciso de uma sequência preciso de uma sequência um pouquinho de sorte não faz mal pra ninguém e olha lá ó a sequência um dois três e ainda opa aqui eu mexi ainda vamos sobrar dois dados mas eu já consegui a sequência que eu queria tá e eu ainda posso talvez usar isso aqui e mexer nesse dado azul pra tentar fazer alguma coisa interessante deixa eu analisar aqui pra ver se dá pra fazer alguma coisa bacana eu vou usar essa sequência aqui pro encontro um, dois, três aí sobraram dois dados aí eu tô analisando né vou analisar se eu vou mexer em alguma coisa aqui mas a princípio não a princípio não porque eu vou usar esse quatro aqui pra ganhar mais um marcador de enrolagem e aí esse dois eu não vou não vou poder fazer nada eu poderia gastar marcador pra ajustar isso aqui mas aí eu teria que gastar dois marcadores pra chegar nesse quatro talvez fazer um par aqui aí gastar dois marcadores pra ganhar dois marcadores não vai ser nada inteligente tá vocês me acompanharam aí o raciocínio bom, então isso aqui eu não vou usar pra nada vou ganhar um marcador de foco que é sempre bom a gente pagar a enrolagem e aí com esses dados eu consigo derrotar o encontro derrotar o campeão e ele vem pra minha pilha de vitória então agora no final da rodada quando eu tiver que pagar o dobro disso aqui no caso os quatro pontos pelo menos três eu já tenho vou deixar ele aqui próximo das minhas cartas de proeza eu esqueci de fazer uma coisa na outra rodada como eu perdi o encontro eu tenho que pegar um marcador desse de terrible thing até aqui no tabuleiro do jogador tem um lembrete e eu esqueci de pegar isso aqui na outra rodada quando eu precisar pegar um marcador desse e não tiver mais disponível também é uma das maneiras de perder o jogo isso foi relativo a primeira rodada porque agora eu derrotei o encontro e ele veio pra cá terminei o encontro agora é a fase do trading post a jornalista vem pra cá só que agora eu só tenho uma moeda é apenas uma moeda não vou conseguir comprar nada também não vou querer deslizar nada aqui no caso pegar uma carta dessa e jogar pra cá porque eu tô gostando dessas aqui acho que o negócio é tentar trabalhar pra ter um pouquinho mais de grana depois tá então passei o trading post já venho aqui pra fase do rio terminou mais um turno lembrando que a rodada não termina porque ainda tem cartas de encontro e agora a gente já vai pro próximo turno e agora eu vou trazer a jornalista pra cá pra encontrar esse artefato esse é um encontro do tipo artefato amarelo primeiro que eu tô afim dessa grana aqui agora eu posso fazer a ação do local que é trocar uma das cartas de perícia por outras de proeza mas eu não tô afim de fazer isso até gosto das minhas cartas e vou tentar bom, agora antes de tentar enfrentar eu posso fazer um ato desesperado gastar os dois marcadores de coragem e já ganhar essa carta aqui e aí de novo o dilema o bom de eu fazer isso é que eu já tenho o ponto salvo aí pro final da rodada só que as próximas criaturas são mais difíceis aqui eu preciso rolar pelo menos um par de 4 ou mais tá bom, vamos analisar o que eu tenho pra arriscar se eu vou fazer um ato desesperado ou não um par de 4 ou mais eu posso colocar um dado azul fazer aquele ajuste né e também se a coisa apertar eu posso se eu preciso de 4 ou mais eu tenho aqui o clever trick o truque esperto que eu posso pegar um dado qualquer e colocar no valor 4 pra isso eu preciso gastar um marcador azul que eu tenho então eu acho que eu vou arriscar como eu tenho talismã eu vou formar a minha mão com 4 dados verdes e um azul vamos lá agora eu preciso de um par de 4 ou mais e nossa que bom deu certo deu certo tá porque eu tenho aqui um par um par de 6 tem um par de 6 e ainda sobrou uma sequenciazinha bacana essa rolagem foi boa essa rolagem foi boa porque olha só o que eu vou fazer com esse par de 6 eu dou conta do encontro e com essa sequência eu posso a princípio ganhar tesouro né ou será que eu faço alguma outra coisa também posso vir aqui e aqui no caso esse dado fica inútil ou eu ainda posso fazer outra coisa eu posso gastar aquela minha carta transformar isso aqui num 4 por exemplo que aí eu vou pagar 1 azul e vou acabar ganhando 2 ou seja é um bom negócio fico com uma carta menos será que eu faço isso galera tô indeciso tô indeciso se bem que agora com o dinheiro eu posso ter uns equipamentos bacana eu vou na grana vou na grana tá então aqui ó eu vou ter eu vou ganhar 3 tokens de moeda e agora vamos ver a resolução do encontro então eu resolvi isso aqui eram 2 pares de 4 ou mais eu consegui um par de 6 essa carta vem pra minha pilha de vitória agora eu já estou mais tranquilo já tenho pelo menos 5 pontos dos 4 que eu tenho que pagar no final da rodada devolver esses dados aqui e agora terminada a fase de encontro eu venho pro trading post e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou comprar vou pagar 4 moedas pra comprar essa aqui que eu achei muito interessante poder fazer um ato desesperado gastando uma marcadora menos de coragem comprei o equipamento aparece mais uma olha esse aqui eu posso esgotar essa carta pra rerolar um dado qualquer durante o encontro do tipo horror que são os encontros que tem o simbolozinho roxo que nesse momento no tabuleiro não tem nenhum encontro do tipo horror tem armadilha tem artefato e vilão já derrotei um e o outro foi aquele que eu não consegui vencer mas por enquanto horror não tem nenhum é uma carta que eu posso pensar em comprar depois agora terminado o trading post eu venho pro barco terminou um turno lembrando que a rodada não termina ainda temos encontro e o negócio agora é pensar pra onde é que eu vou já vou usar um equipamento novo vou vir aqui na Rusted Guns Loop enfrentar aqui essa armadilha esse fosso aqui dos espetálios primeiro eu ganho isso aqui marcador de foco e agora eu posso escolher um desses aqui e eu vou escolher o marcador de coragem então eu pego o marcador de coragem e agora como eu tenho três marcadores de coragem e tenho aqui esse artefato esse equipamento eu posso então fazer no ato desesperado usar um token a menos como essa carta exige quatro eu tenho três consigo no ato desesperado derrotar isso aqui ela já vem pra minha pilha de vitória e a parte boa é que agora vou rolar os dados apenas pra usar a carta de cenário e conseguir recursos vou usar a mão tradicional aqui com os cinco dados e vamos ver o que eu consigo fazer com isso aqui eu tenho várias opções eu posso usar esse par de três pra ganhar dois marcadores azuis posso utilizar esses dois aqui porque pede quatro ou mais pra ganhar duas de rerolagem mas eu também tenho uma sequência posso ganhar mais dinheiro aí no caso esses aqui vão ficar inúteis né eu gosto sempre de tentar utilizar o máximo que eu posso não vou gastar rerolagem não vou usar nenhum marcador pra isso poderia tem direito duas rerolagens eu acho que eu vou usar aqui então o par esse par de três e vou usar esses dois aqui porque elas são separados né aí eu ganho com esses dois dois marcadores de foco e com esse par de três aqui dois marcadores de proeza esse dado aqui fica inutilizado mas foi bom turno né gastei o marcador de coragem derrotei o encontro e ainda consegui bastante recurso e ainda tem outra coisa existem várias cartas de recompensa que conforme algumas conquistas a gente ganha pontos então por exemplo aquela primeira carta ali a priceless treasure o tesouro sem preço quando eu derrotar três encontros daquele tipo artefato eu posso conquistar aquela carta e ganhar quatro pontos no momento eu tenho um encontro de cada tipo e é uma outra coisa que você pode ficar de olho quando vai jogar então você fica de olho na criatura no local no bônus que vai dar e também naquelas aquelas premiações ali essas quatro primeiras aqui são da caixa básica e essas outras quatro são da expansão e tem uma que diz o seguinte single minded para conquistar essa carta aqui eu preciso ter pelo menos uma pilha com sete tokens de um mesmo tipo e eu acabei de conseguir isso que eu tenho sete marcadores de foco então com isso eu consegui essa carta ela também vale quatro pontos também pode ser utilizada para eu pagar pelos encontros aquele dobro de encontros que não foram vencidos no final da rodada vou deixar ela aqui separadinha para não confundir com os encontros agora vem a fase do trading post eu tenho apenas uma moeda não vou comprar nada na sequência então já vou para a fase do barco terminou o turno e agora eu tenho duas situações a pensar são duas pedreiras aqui essa carta eu preciso de pelo menos quatro dados mostrando cinco 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 ou mais e eu tenho do outro lado uma carta que pede três dados mostrando seis apesar de ser o número seis aqui são apenas três dados a outra eu preciso ter pelo menos quatro dados favoráveis e até por ser sete lá seis essa aqui realmente é um pouquinho mais pesada mas a minha situação é boa pelo seguinte eu tenho bastante rerolagem tenho bastante marcador azul se eu precisar que aliás eu estou pensando em fazer isso agora porque eu tenho que fazer agora não depois eu posso adicionar um dado amarelo um dado de sorte se eu pagar três marcadores azuis com isso eu aumento a minha mão de dados e também estou pensando em acrescentar um dado azul para trocar pelo verde que eu posso fazer aquele ajuste fino tá então acho que eu vou fazer isso mesmo vou enfrentar aqui vou encontrar esse artefato Jot of Remains e a primeira coisa é ganhar esse marcador de tesouro e aqui a ação permite que eu gaste essa ação aqui ela é diferente para o modo solo ela permite que eu gaste marcadores de coragem não para derrotar isso aqui mas para derrotar a carta que está no topo da pilha como o topo da pilha tem uma carta que precisa de apenas dois marcadores de coragem seria uma pedida excelente só que infelizmente eu não tenho nenhum no momento então não vou poder fazer a habilidade do local para montar minha mão de dados eu vou gastar três marcadores aqui azuis para jogar essa carta então com ela eu posso incluir um dado amarelo na minha mão de dados você vai para o descarte e a minha mão de dados agora vai ter os cinco dados verdes usuais mais mais o dado amarelo só que utilizando aquela minha habilidade talismã eu vou trocar um verde por um azul que aí eu consigo fazer o ajuste fino vamos lembrar que agora eu estou precisando de pelo menos quatro dados mostrando cinco ou mais então aqui não são números iguais eu posso ter uma mistura de cinco e seis sem problema vamos lá vamos ver o que vai acontecer eu preciso de cinco uai fraco hein fraco preciso de quatro dados mostrando cinco eu tenho apenas um o meu dado azul eu posso gastar um marcador azul para aumentar um ponto eu só tenho dois marcadores consigo chegar em quatro esse aqui pode ser rerolado sem gastar ficha de foco esse aqui não pode ser rerolado com ficha de foco o que eu posso fazer eu tenho bastante ficha é tentar gastar três para rolar esses três aqui ou então arriscar né que eu acho que eu vou fazer eu vou é rolar tudo de novo lembrando que eu tenho direito a duas rolagens gastando o marcador ou não mas eu vou fazer aquela gratuita eu vou rolar tudo de novo caramba bom agora está mais fácil quer dizer eu preciso de quatro dados mostrando cinco ou mais aqui eu tenho logo esse danado que pode ser rerolado de graça saiu seis né esse aqui ficou no mesmo problema eu só tenho dois marcadores azuis mas eu tenho uma saída aqui peraí eu tenho uma saída eu vou gastar a minha última rerolagem só que dessa vez ela vai ser focada eu vou gastar três marcadores de foco para rolar aqueles três dados verdes lá então vamos lá vamos ver esses três aqui caramba não tenho mais direito a rerolagem eu posso tentar agora não vou conseguir bom a situação aqui não ficou muito boa eu precisava de quatro dados mostrando cinco eu consegui dois dados os outros não tem como aqui eu não tenho ficha azul suficiente para virar o dado e eu já gastei as minhas rerolagens o jeito mais fácil é aceitar a derrota mas eu tenho o mapa então eu vou descartar o mapa o mapa salva como se fosse a gente tem uma chance e aí esse encontro vai acontecer de novo o problema é que eu já perdi meu dado amarelo então o encontro vai acontecer de novo isso aqui é resetado na verdade a gente coloca mais um marcador aqui a mão de dados também zera e a regra diz quando a gente usa o mapa eu também não preciso pegar um marcador desse aqui porque a regra do modo solo não fala é se eu posso me mover para outro local como se fosse um novo turno e eu considero que sim eu vou seguir aqui a parte normal então eu venho aqui para o trading post agora eu tenho pelo menos duas moedas com duas moedas eu posso comprar aqui a fotografia eu vou fazer isso porque tudo pode ser importante a fotografia permite que eu pegue um dado que esteja mostrando o número 1 e que eu re-hole esse dado bom, pode fazer a diferença em alguma situação eu comprei aqui a fotografia e aí aparece mais um equipamento a machete a machete é muito legal porque a machete eu posso usar no ato desesperado em vez de marcadores de coragem marcadores de foco então é mais uma opção legal, tá? e outra coisa que eu não posso esquecer é que eu utilizei uma carta aqui do baralho swag então eu compro mais uma que é o setback vamos ver o que ela faz eu seleciono um dado meu mostrando um 2 ou mais alto e posso reduzir o valor dele em 1 fechado o trading post fase do hill não terminou a rodada agora tá difícil agora eu não tenho não tenho mais como fugir vou tentar enfrentar aqui de novo jar of remains vamos lá vou pegar aqui esse marcador de tesouro ou peraí, peraí, peraí agora eu não sei se eu venho aqui se eu tento aquele lá que é um pouquinho mais fácil lá ele vai me dar marcador desse ou desse pode ser importante lá vai ser o dinheiro quer saber? eu vou tentar aqui vou tentar aqui aí eu ganho um marcador de foco e o local ele permite que eu escolha o marcador de foco o marcador azul aqui o de proeza eu vou pegar um azul vou pegar um azul esse é um encontro do tipo vilão eu preciso de 3 dados mostrando o número 6 vamos ver o que eu posso fazer aqui minha mão de dados tradicional mas eu vou trocar um dado pelo dado azul agora pelo menos eu tenho o marcador azulzinho a mais foi o que me ferrou da outra vez não consigo acrescentar dados novos joguei aquela minha carta utilizei aquela carta no outro encontro então já passou não tem mais o dado amarelo infelizmente vamos lá gente pouquinho de sorte pouquinho de sorte não faz mal pra ninguém 3 dados mostrando 6 que tal nenhum que tal nenhum só que aqui é o seguinte esse não é rerrolado normalmente eu posso já vou fazer isso eu vou gastar um carinha desse aqui se bem que eu posso deixar isso pra depois mas eu posso gastar um cara desse pra passar pra 6 esse aqui pelo menos me ajudou agora e esses outros aqui só se eu gastar meus marcadores todos de foco eu tenho 5 né eu vou fazer o seguinte eu vou gastar minha rolagem gratuita e vou rolar tudo agora piorou agora piorou bom eu vou gastar minha rolagem gratuita de novo e vou rolar tudo caramba e aí não tem efeito nenhum que eu consiga resolver né bom na outra rodada eu viajei numa coisa né viajei que na hora que eu rerrolei eu tinha que rerolar os outros dados também agora eu vou gastar assim ó um par de 3 ou mais eu ganho 2 tokens desse então eu vou usar esses 2 pares aqui ó aí esse 1 vai ficar sobrando eu vou ganhar 4 marcadores desse azuis infelizmente não consegui vencer o encontro agora tá difícil tá difícil então o que vai acontecer essa carta vem pra pilha de rumor e eu pego mais um marcador de terrible thing ela volta pro trading post só lembrando né na outra rodada eu esqueci de ganhar recurso né fiz essa essa pequena burrada talvez a minha situação não tivesse tão ruim né mas a intenção é você entender como é que funciona aqui no trading post eu não vou poder comprar absolutamente nada porque eu não tenho uma moeda tá gastei tudo então agora eu venho pro riverboat e o único lugar que eu posso ir é tentar enfrentar de novo lá o jar of remains aqui eu pego o tesouro e aqui eu preciso de 4 dados mostrando 5 ou mais esse vai ser lasqueira né fiquei até um pouquinho desanimado agora mas vamos lá vou de novo como eu tenho o talismã trocar um dado verde por um azul que até agora não fez muita diferença né seu talismã vamos cumprir o seu papel aí eu preciso de 4 dados mostrando 5 uau consegui 3 dados mostrando 5 preciso de mais 1 vou rerolar esses 2 danados aí minha primeira rerolagem vou gastar 2 tokens de foco e eu quero um número 5 vamos lá consegui consegui tá eu não preciso de um 5 tem que ser um 5 ou mais o problema é que se eu não derrotasse essa carta ela viria aqui pra pilha de rumores eu ia ter que gastar 14 pontos a mais e aí com certeza eu já ia perder a partida agora nessa rodada se eu não vencesse isso aqui eu ia perder o jogo agora tá mas eu consegui vou usar 4 dados aqui pro encontro ele vem pra minha pilha de vitória e ainda sobrou um dadinho pra eu conseguir um marcador de foco vou botar os dados aqui foi apertado hein essa foi nervosa a jornalista agora volta aqui pro trading post eu só tenho apenas uma moeda vem pra fase do barco e aí agora a gente vai ver o seguinte não tem mais carta de encontro nos locais não tem mais carta de encontro então isso é o fim da rodada fim da rodada eu preciso ver o seguinte aqui eu tenho cartas valendo 8 então eu preciso gastar 16 em pontos que eu tenho na mão então perceba o problema se essa carta tivesse caído aqui tivesse vencido seria mais 14 pontos impossível tá então eu preciso pagar 8 pontos desculpa 16 pontos e eu tenho ao total 5 9 16 20 aí eu posso escolher do que eu vou gastar né eu vou gastar desse aqui o bom era ter mais encontros aqui né bom já paguei 4 então eu vou fazer o seguinte 4 essa aqui vale bastante né essa aqui era boa né aliás sou obrigado a gastar essa né só as outras não vai dar no caso 8 10 sou obrigado a gastar essa então aqui eu já paguei 11 eu preciso de 16 11 se você pagar mais não tem troco não tem como dar troco 11 14 16 tá lembrando que isso aqui não interessa né pra pontuação final não é assim que funciona se a gente tem que dar conta do baralho mas isso aqui era bom manter né porque eu posso tentar conseguir uma outra conquista daquela agora eu só tenho um encontro então aqui eu tô pagando 16 pra poder dar conta desse dobro aqui tá tudo isso é descartado e agora pra começar uma nova rodada eu preciso revelar novas cartas sempre começando com o local 1 depois o 2 depois o 3 e assim vai tá e agora as cartas já começam aqui do baralho laranja então a primeira carta temos aqui o bad egg ele já vem pra cá e quando você coloca uma carta de encontro ó agora pareceu uma carta do tipo horror a gente já coloca o marcador aqui agora eu vou comprar pro local número 2 que é mais um artefato agora as cartas são cada vez piores né fica cada vez mais difícil vou comprar uma carta pro local 3 waking dead também mais um horror ó um pouquinho olha que chatinho é esse aqui tem que fazer dois pares distintos de dois ou mais e aí depois vou comprar mais uma carta aqui pro local número 4 e agora apareceu carta vermelha né vou comprar uma carta pro local 5 olha o tamanho da encrenca ó o tamanho da encrenca três pares e mais uma carta pro local 6 uau cada vez pior né essa aqui pelo menos ela dá dois tokens aliás vamos completar aqui dois marcadores desse lá dois marcadores verdinhos aqui por causa da simbologia aqui ok e aqui um marcador de proeza e agora a rodada começa novamente né a segunda rodada eu tenho que fazer a mesma situação né mas eu acho que deu pra você pegar a ideia né a intenção que quando você vai chegando no baralho laranja e no vermelho que você consiga ter uma coleção bacana de artefatos né de equipamentos e que você consiga aumentar a sua mão de dados né que você consiga manipular também bastante os dados e dá pra fazer isso tá vocês viram que essa essa rodada agora por pouco que eu acabei não já perdendo de cara aqui no modo solo tá bom galera espero que vocês tenham pelo menos gostado aí pegaram a ideia de como é que funciona essa foi uma primeira rodada de Ancient Terrible Things tá visita lá opadrim.com.br barra Mipomenics se você ainda não é colaborador faça parte aqui do canal e a gente se encontra em uma próxima oportunidade abraços analógicos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto